Pop Explica CNN pra explicar se rola ou não uma imagem que a gente viu rodando na internet na semana passada. Eu já vou mostrar pra vocês direto, porque a imagem é bem maluca mesmo. Uma mulher tava na cidade de Jangada, que fica no Mato Grosso, 80km da capital de Cuiabá, fazendo isso daí, ó. Tampa de bueiro, tampa de ferro, né? Calorão absurdo, termômetro pra cima de 40 graus, bateu 44 graus lá. Nesse dia que essa mulher tava fazendo isso, ela simplesmente pegou uma panela das grossas, que a gente tá vendo, e fritou pastel no óleo que parece que tá bem fervendo ali. Aí a pergunta que fica é, será que a temperatura dessa tampa de bueiro, ela realmente tava alta o suficiente pra fazer esse óleo ferver? E a resposta, eu não vou nem me arriscar, porque Iberia Tenório tá aqui no estúdio, e aí, meu camarada, como sempre, eu jogo pra você. Ai, 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 viu? Cara, assim, a gente sabe essa história, pô, fritar ovo no asfalto e tal. E eu vou falar pra você, eu tava em Cuiabá, cedo na passada. Ah, você tava na mesma época? É, na mesma época. No mesmo momento ali. Tava quente pra caramba. Mas aí, o que que rola? Pra alguma coisa fritar, pra você fritar no óleo, você tem que estar numa temperatura acima da que a água ferve. Ou seja, tem que estar a mais de 100 graus. Normalmente, o óleo tá entre 130 e 200 graus. Nossa, gente. Aí, não dá, então, né? Não dá, então, né? Por exemplo, se tivesse essa temperatura, se ela jogasse água em cima do bueiro, ele ia fazer... Ia evaporar na hora, né? É, e aí ia... Quando você joga água na frigideira vazia, sabe? Não, então, ó... Coloca de novo, por favor, gente, a imagem. Quando a gente percebe ali, o óleo, ele tá fervendo, tá borbulhando. Então, mas uma coisa que me chama a atenção é, esse tacho, ele é muito grosso. Então, você poderia ter levado ele no fogão antes e colocado ele quentinho aí, que você vai guardar ainda. E aí, só deixar meio que mantendo, mais ou menos, ou a temperatura caindo mais lentamente. Não tô dizendo... A gente não tava lá pra poder dizer que o vídeo é 100% fake, mas, assim, olhando, é muito improvável... Não, e outra coisa... É muito improvável que isso seja verdade. E outra coisa, quando a gente olha a tampa do bueiro, ela não é lisa. Ou seja, o contato do bueiro com a panela embaixo ainda é menor, né? Não, nem tem contato. É muito pequenininho o contato ali, né? E demoraria muito tempo. Ou seja, cariba o fake aqui, o negócio de fake, porque, segundo o Iberê Tenor, não dá pra fazer isso aí, pelo menos não, começando do zero. Desse jeito, assim, não. Mas tem outros jeitos que já funcionam melhor, cara. Só com energia solar, vamos dizer assim? É, só com o sol. Calor do sol. No Manual do Mundo, a gente já fez algumas coisas. Uma básica que a gente fez foi um forno solar numa caixa de pizza. Caixa de pizza normal, de papelão? Caixa de pizza pintada de preto, você coloca o papel alumínio por dentro. Aí a gente, ó, botou o queijo lá. E aí, no Manual do Mundo, a gente faz tudo mais certinho, né? Colocamos o termômetro e tal. Olha só. Caramba, 65 graus é bastante? 65 graus. Aí já é suficiente pra derreter um queijo. E ovo é uma coisa que cozinha fácil. Você não precisa chegar a 100 graus pro ovo cozinhar. Ele passou de 40, ele já começa a... A ficar durinha. A desnaturar as proteínas ali, quando a clara começa a ficar branca. Então aqui a gente tá falando, Iberê, de uma caixa de pizza, mas também não é só a caixa, né? Vocês fizeram toda uma preparação aqui pra aumentar o calor, né? Então tem o papel alumínio que reflete o calor, o preto absorve a luz, transforma a luz em calor. E ainda tem uma camada de plástico em cima que é pra segurar o ar quente lá dentro. Porque senão o ar quente simplesmente sobe e vai embora. Fez uma estufinha. É uma estufinha. Tá. É uma estufinha solar. Bem pensada. Teve um outro forno, fogão, que a gente fez, que foi com mantena parabólica. Aí é diferente. Nossa, mas como assim? A gente botou um monte de espelho numa mantena parabólica, aqueles quadradinhos de espelho que você coloca naquela bola na balada. Ah, tô vendo aqui. Nossa, virou uma bola de balada ao contrário. Isso, só que aí todos os raios solares, eles são mandados pro mesmo ponto. Tá aí o Brog, que faz receita lá no YouTube, que ele fez um marshmallow e a gente assou o marshmallow. Cara, pega fogo ali no meio. Porque aí você tem absolutamente todos esses espelhos refletindo esse calor pro mesmo ponto. Jogando no mesmo ponto. Aí passa, você consegue fazer passar de 200 graus. Você consegue passar de 200 graus? Já consegue, você consegue tacar fogo numa folha de papel. O louco, sério? Então dá pra fritar a pasta desse jeito. Aí dá, aí dá. Mas olha o tamanho da área que você tá pegando de luz. É gigante e você tá concentrando num ponto só. Não, mas gente, peraí. Dá pra gente fazer isso aqui em casa. Dá trabalho, mas dá pra fazer isso aqui em casa. Mas aí tem um problema. Fazer um churrasquinho em casa com espetinho, coloca no meio da antena parabólica que você não usa mais, é sucesso. E aí faz, mas tem uma dificuldade. Qual? A antena parabólica tem que estar virada exatamente pro sol. Ah, pra receber certinho os raios. É, o raio tem que entrar retinho nela. E se, conforme o sol vai mudando de posição, você tem que ficar virando antena parabólica. Aí é mais complicado. Mas cara, eu achei sensacional. Não, a ideia é muito legal. Assim, você só precisa ter alguém ali seguindo o sol aqui de tempos em tempos. Mas de verdade, tem um outro forno solar que a galera fez, o Michel e a Marina, que é um casal que tem um veleiro e tal, eles fizeram, o pai da Marina fez, ó, esse forno numa caixa, e aí ele pintou a caixa de preto por dentro. Parece uma caixa de isopor ou não? É, é uma caixa, não é de isopor, ele colocou uma caixa de papelão dentro da outra com um jornal pra fazer um isolamento térmico. Ah, entendi. E aí ele deixou algumas horas, isso é no Nordeste, tá? É quente. Tem também o plástico por cima que você falou pra manter, né? O plástico, e botou uma panela mesmo. É um plástico bem grosso, dá pra gente perceber ele tirando. E os ingredientes do arroz já na panela ali, cara, depois de algumas horas o arroz fica pronto. É, se a gente faz um arroz em 20 minutinhos ali no fogão normalmente, aqui... Ah, se eu não me engano foram 4 horas. Pô, mas dá pra fazer real. Mas faz de verdade, cara, eu achei muito legal. Esse eu não fiz no Manual do Mundo ainda, mas a gente vai fazer, cara. Nossa, faz, de verdade. É muito legal, é, muito bom. Isso é muito legal mesmo, porque a gente consegue entender alguns conceitos que são básicos, né, Iberê, como você fala assim. Então, por exemplo, a importância não é tanto fazer o calor chegar, mas é não deixar o calor sair, pelo que a gente vê, né? É, e o papel alumínio ali, a panela é preta, então a panela ela absorve, né, a luz, e transforma essa luz em calor. E o papel alumínio em volta, ele reflete e joga pra panela. Então tá tudo jogando pra panela, tudo ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo o plástico segura o calor lá dentro. Então, mas aí... Então não seria só você largar a panela preta no sol. E vai que vai. Não, não vai funcionar. E aí, por isso que é muito importante você conseguir receber esse calor. Aí a gente tem um outro vídeo aqui que eu quero muito que você me diga se é verdadeiro ou não. Vamos ver, vamos ver. Que é de uma senhora nos Estados Unidos, o que que ela faz? Ela, teoricamente, tá fazendo pão numa caixa de correio. Só que a caixa de correio parece um foro de pizza. Não, aí não tem nenhuma condição. Esse tijolo, ele não deixa a luz chegar lá, né? Ele é um isolante. Provavelmente quase nem esquenta lá dentro. É o tal do tijolo refratário, né? É praticamente um refratário. Parece um forno daqueles de pizza. Então, o forno de pizza é feito pra justamente segurar o calor lá dentro. E, ou seja, se o sol tá batendo em cima aqui desse tijolo, o calor não vai entrar lá dentro. Não vai chegar. A luz não chega, o calor não passa. Mas tem uma questão também nisso, que o pãozinho dela, ele saiu todo marronzinho. Douradinho. Esse douradinho, ele chama reação de Maillard, quimicamente. Pra isso acontecer, tem que ter uma temperatura bem alta também. Pra ficar legal, é acima de 100 graus. É 140 graus. Aí, esse outro youtuber aqui, ó, ele usou a caixa de correio, só a caixa de correio preta mesmo. E disse que assou pizza. É, aí é mais provável. Porque se você olhar a pizza dele, ficou parecida com aquela que a gente fez. O queijo, fica aquele queijo meio insosso. É, não é assim, nossa, super assado assim, né? E essa caixa dele é preta e é fininha e tal, é mais provável. Mas no plástico também não é legal, cara. Porque o plástico, se ele não é preparado pra isso, ele pode soltar uma série de substâncias meio complicadas ali na comida, sabe? Então você, tanto que mamadeira, essas coisas que você coloca no micro-ondas, são plásticos preparados pra serem colocados. São próprios pra ele ir no micro-ondas, é. Aí você vai num plástico de caixa de correio. É, não vai estar dando, né, gente? Tem um vídeo, Iberê, que a gente pescou aqui do teu canal lá do Manual do Mundo, que eu achei muito interessante, porém um pouquinho nojento. Que é o seguinte, vamos fazer uma batata frita? Vamos! Taca na areia. Então, assim... Cara, é outro método de cocção. O que é isso aqui que você fez, Iberê? Cara, a gente viu uns vídeos indianos lá que a galera fazia salgadinho na areia. E a areia é legal, porque você consegue esquentar muito a areia, tipo a 300 graus. Gente, vira quase um óleo fervendo. É, e a gente jogou a batata lá pra fazer uma batata frita. A batata frita, ela ficou cheia de areia e aí não rolou comigo. Mas fritou? Fritou, fritou por dentro e ela tava boa, mas se você colocar na... Você comeu ainda com areia. Tem que experimentar, né? Sem noção. Ó, a gente tentou fazer pastel, o pastel ficou... Só que, ó, tem que... Tem que fritar o pastel com um pincelzinho ali. Aí, senhor Iberê Tenório, traga informações aqui, porque esse programa aqui é um programa de informação. Você sabe que eu sou maluco por café, né? E aí, não sei se você conhece, mas existe um método de preparar café, que é chamado aqui no Brasil de café turco, mas é um jeito que eles fazem também na Índia ali, mas naquela região, que é justamente assim, ó. Então tem a areia e essa areia quase sempre tá... Quase sempre não, ela sempre tá muito, muito, muito quente. E aí tem esse método, que são essas panelinhas com uma alça bem comprida. E aí eles simplesmente vão mexendo dentro dessa areia. Passando por cima da areia. Que acho eu que é um princípio parecido com isso que você falou, né? Parecido, porque essa areia, ela é esquentada de baixo pra cima. E o que é muito legal da areia é que você olha e dá a impressão que ela tá fria. Exato. Parece que não tem nada, ela tá muito quente. Aí dá uma olhada, ó. Tanto que, no momento de servir, o café, ele começa a ferver dentro dessa panelinha. Olha, tá quase saindo. Ele expande, ele quase transborda. Aí é o momento de servir. E uma coisa legal que acontece na areia é o seguinte, ela esquenta embaixo, mas a camada de cima protege a de baixo. Então você pode ver que ele fica mexendo o café na areia pra ele trocar calor e você vai levantando aquela areia que tá no fundo em contato com a chapa quente. Então ela meio que esconde também a temperatura ali. É diferente do óleo, porque o óleo fica todo quente. Cara, esses conceitos são muito legais da gente entender, né? E isso daqui, gente, é tecnologia, tá? Porque tecnologia não é só software e hardware, né? Não, tecnologia. É tudo isso que ajuda a gente... E outra coisa, cara, a gente tá brincando com essa coisa do sol, mas uma coisa muito útil que tem no Brasil, que a gente tá usando cada vez mais, é o aquecimento solar pro chuveiro. Quando você olha em cima de uma casa e tem uma placa preta, nem sempre aquela placa é pra gerar energia elétrica. Ela pode ser pra esquentar água, que o Brasil é um país quente pra caramba. Então na maioria dos lugares não faz sentido você ficar gastando sempre energia elétrica no chuveiro. Cara, esquenta a água lá, ela fica guardada numa caixa d'água lá dentro. Que é o boiler, né? No boiler. Eu tenho em casa, isso funciona bem... Aqui em São Paulo, que já não é uma cidade quente. Já não é aquele super sol quente pra caramba. Mas na maior parte do ano você consegue tomar um banho sem usar nenhum tipo de aquecimento que não seja só o solar, cara. Cara, isso é muito legal. Pô, é legal pra caramba, né? É legal pra caramba. É legal pra caramba.